Estamos aqui com o governador que vai mandar uma mensagem para Pedreiras e toda a região sobre a questão da exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Bom, é um prazer estar aqui novamente na região. Há um mês atrás eu estive em Pedreiras, em Trisidela, estou aqui em Trisidela e quero deixar essa mensagem para todo mundo de Pedreiras, municípios e vizinhos quanto à importância dessa causa. A causa que une o nosso governo, deve unir as prefeituras, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, mas sobretudo a sociedade, as igrejas, os sindicatos e esse papel imprescindível dos conselheiros tutelares que tem todo o meu apoio. Todo o apoio do senhor contra o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Sim, essa causa é fundamental. Nós somos contra essa violência bárbara que infelizmente uma ou outra pessoa comete e nós temos que garantir que a lei seja cumprida. Muito obrigado, governador. Um abraço.